Música Fós-Folensai prejudica o povo que que nem mora, estamba lá e rendimento. Representante povo via parlamento nacional preocupa com a necessidade básica. Fós-Folensai continuam a sair e o mercado, onde implica o povo que que nem mora e rendimento. Também o governo precisa a sair e a produção de rai laran, não é a bela de pende bebê que passa a importação. A potência é a bota de liuliga com a atividade agrícola. Mas agora se dá o que estabelece a facilidade de irrigação de neve de água. No equipamentos pesados agrícola, nem se dá o suficiente. Também desmotiva a vontade do povo agrícola. O povo abandona a repotência. O povo abandona a morrer com o business ilegal. Situação seranemos. O povo abandona, muda ser anuí, barac, sirafá ante ser nerai, o dejetan osan, o dejarei uma. E o dejean ameaça a bota para o futuro, que é o dejean, que é o dejean, que é o dejean, 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 o dejean. O povo abandona a morrer com o dejean, 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 o dejean. O FOLIN DOLAR SA NULU RESINCIA NOMINA LITRO LIMA FOLIN SAEBA DOLAR NEN CENTAVOS LIMA NULU TO DOLAR HITO. TUIR LEI NÚMERO RUANULU RESINCIA BARARI HONRUA SA NULU RESINUIDA. OPERADOR EECONOMIA CIRANEBE INVENTA FOLIN SA SAM. SE RETAN SANSÃO TAMBA CATEGORIA CRIME. DULCE DA COSTA ZAIME DO SANTOS, DIAMEN.